Música Dando sequência aqui ao jogo de bolinho Semifinal do torneio de bolinho entre Ariel de Brasília versus Cobrinha 2 a 0 Cobrinha Quem passar estará na final Tá roubado pra nós Tá roubado pra nós Jogo bastante técnico Sem muitas tacadas bonitas O pessoal tá se respeitando muito porque Quem passar Estará disputando A final do torneio de bolinho Aqui no Bar do Cordo em Brasília Não esqueça de deixar o like Pessoal viu Deixar o like Comentar aí Nos vídeos e se inscrever No nosso canal Não Seis centrais Seis centrais Não esqueça de deixar o like Esse povo tá achando que o cobra d'água é morto nesse jogo de bolinho É, mas antigamente tinha mais joia É, peraí pô Beleza, peraí pão Nem passou Gordo Gordo Pô, porra, porra Pô, porra Pô Cagou em duas! Quando passa uma caga! Caçou uma galera! Fale! 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 Esse jogo é ganha quem não mata nenhuma bola, né, Ariel? É. Abre porra nenhuma, né? Vamos pegar esse homem aí, Ariel. O velho tá arrumando uma linha pro Roque, 12 e 5, então eu tô ligando. O 2 tá precisando desse tal, Ariel. Eita, meu. Ninguém quer abrir o jogo pessoal. Realmente o jogo tá... O 2 tá precisando do jogo, Rido. Dóbal é pra cá. Olha, olha, ele tá brincando do jogo. O 2 tá precisando do jogo pra fixar esse tal. Dóbal, ele tá brincando do nesse tal. O 2 táén. Agora vamos para a última bola O nome é pequeno Obrigado aí, cobrinha Nossa senhora, que bola, finalizou Final agora Obrigado